O Kuduro sempre foi banalizado, sempre foi desvalorizado Sempre foi visto como o estilo dos malucos e dos atrasados E quem fazia esse estilo na altura nunca havia cachê E você chegou mesmo com bravura a fizeste o estilo crescer Muita gente duvidou mas há quem já pagava pra te ver Saibas que é por causa de ti que eu sou o Kuduro no estado de comer Eu sou um Caio Manuel Mendes, nascido em 30 de outubro de 1986 Kimbilla dançar é 4, foi em 2004 e não fez Há quem diz que não estudaste, que só cantaste estupidez Mas a boa teoria que estudaram e não fizeram nada que você fez Sempre foste e persistente e levaste o Kuduro além fronteira Cantaste para o presidente e já levaste lá fora a bandeira Sempre foste o nosso rei, só de um exatador que deixaste aqui Já quis te falar isso antes e não depois de você partir Ontem tinha de ser feriado, você não pôde ser enterrado Porque a ministra da cultura sabe que um herói tem que ser guardado Mamãueza, muito obrigado, cuidaste bem do nosso estado Mesmo com altos e baixos não consiste, te fez estar aí ao lado Olhe a tensa o nosso respeito, porque se uma mulher que pensa E obrigado por lá